E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um tutorial pro canal, eu estou vendo vocês como tá baixando o jogo Starry Crawlers, pessoal. Eu não sei pronunciar o nome direito, pessoal. Mas o nome do jogo vai estar aí no título, pessoal. E o jogo é super foda e hoje eu estou vendo vocês como tá baixando. Pra ter esse jogo, pessoal, eu vou precisar de 3 programinhas. Que se chama o torrent da Mutus e também, pessoal, o programa WinRAR instalado no seu PC. Se vocês não tiverem, vocês não vão conseguir instalar o jogo. O jogo tá pesando, pessoal, 1GB. Qual você está baixando, vai servir a torrent aí. Quando terminar de baixar, vocês vão abrir a partinha, pessoal. Aqui dentro vai testar mais de ISO. Se você tiver 2.7, vai passar da Mutus ou então o InRAR pra estar extraindo a ISO, pessoal. Mas se você tiver 2.8, 8.1 e 10, basta dar dois cliques ou então botão direito montar. Aí depois você vem no setup, botão direito, executa ele como administrador. Aqui, pessoal, eu vou cancelar a música aqui. Ou se você quiser deixando enrolando a música aí, vocês deixem aí. Critério seu. Aí depois, pessoal, aqui o diretório você vai instalar o jogo, deixa no padrão. Aí depois, deixa no padrão que vai aparecer, pessoal. Não muda nada. Aí depois você dá o Next. Desmarca de baixo, pessoal. E deixa de cima marcada pra criar um item na área de trabalho. Next. E o Install, pessoal. Aguarda a instalação do jogo que é super rápido aí. Aí depois que terminar a instalação, pessoal, vai aparecer a minha pra você finalizar. E você finaliza a instalação. Eu não vou instalar porque eu ainda tenho instalado, pessoal. Prontinho. Aí depois que você instalar, você vai vir na pastinha, na mesma imagem onde você emulou a imagem, pessoal, que é uma portinha chamada Crack. Vocês vão abrir ela, pessoal. Aqui dentro vai ter todos esses arquivos. Vocês vão copiar, pessoal, todos os arquivinhos aqui. Aí depois você vai vir no ícone que criou o análise de trabalho. botão direito em cima dele, pessoal. Para nós que está craqueando o jogo, porque o jogo está funcionando. Abre o local do arquivo. E aqui dentro, pessoal, vocês vão colar o Crack. Substitua o arquivo destino, marca essa caixinha e continua. Prontinho, pessoal. Agora, colocar aqui. Agora você viu que botou direito em cima do atalho do jogo, pessoal. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha, pessoal, para executar esse programa sempre como administrador. Aplicar. E ok, pessoal. Prontinho. Agora abrir o jogo aí, pessoal. Se divertir. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, pessoal. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Fui, pessoal. Tchau, tchau.